Galera, se inscreve no canal, senão, ó, toma aí, ó, tiro de Jedi, se inscreve aí no canal, vai! Galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, o Eriongamer, e galera, hoje aí vamos falar um pouco sobre horas. Então, galera, Horus é esse planeta super admirável e super tranquilão, só que não, né? É... que você consegue acessá-lo através da estação espacial, essa aqui atrás de mim, onde você precisa do chip pra fazer o upgrade, ele vai ficar amarelinho assim, e aí quando você fizer o upgrade, ele vai disponibilizar aqui miras, flamas e horas. Horas é uma estrela com atmosfera fina, noite, o ano todo. O recurso biológico da estrela são escassos, mas há rumores de que muitos minerais duros de alto grau estão enterrados. Nível de perigo alto, requisito de teleporte nível 2, Recomendação de viagem, oxigênio é escasso. Recomenda-se preparar uma máscara de oxigênio. Então, chegando aqui, você tem esse ambiente, cheio de estrelas, você fica na altitude 31, aqui você não encontra tantos minérios assim, porém, aí vem as primeiras dicas, somente aqui você encontra diamante, Então, somente aqui você encontra também cobre de horas. E aqui você encontra muita cianita e óleo sólido. Então, galera, pra vir pra cá você precisa de máscara de oxigênio. Não é necessário, mas é recomendado. O que eu quero dizer com isso? Não é prioridade você vir aqui, se você vier sem ela, você não vai morrer. Porém, você vai ter menos vida e menos estamina. Estamina. E sendo assim, você fica mais vulnerável a morrer mais rápido. A gravidade aqui é um pouco diferente da gravidade da terra. Então, você salta mais alto, ó. Certo? Aqui eu tô com status de oxigênio estável. Mas, não é assim normalmente. Outras coisas que você encontra aqui, além dos mobs diferentes, que eu já falei sobre os três, né? Tem mais um que eu ainda não falei. E tem um bode. Você encontra aqui, essa árvore, sem folha nenhuma. E a frutinha de ox. Com a frutinha de ox, dá pra fazer algumas coisas. Vou falar dela em outro vídeo. Então, fiquem ligados. E também encontra essas arquiteturas diferentes. Por aqui tem muito mistério. Primeiro, que essa proteção aqui te dá oxigênio. Segundo, que é a partir daqui que você consegue chamar o boss. E terceiro, logo abaixo, você tem esse tristalzinho aqui. E é sobre ele que iremos falar em vídeos mais pra frente. Porque aqui, nesse tristal, ele dropa. Deixa eu ver se eu consigo aqui dropar pra vocês. Deixa eu pegar aqui um... Equipamento é tudo de Dima. Careta de Dima. Armadura. Não sei se eu já tenho. Mas eu acho que sim. Mas mesmo assim, vamos pegar armadura. E vamos mudar aqui o modo do jogo. A gatinha armadura aqui, ó. Tempo 1. A capa. Ah, eu tô com a máscara de oxigênio. Por isso. Deixa eu tirar e colocar uma capa. Beleza. Então, vamos quebrar. Olha aqui que ela me dropou. Uma runa. De regeneração. E 2. Blueprints. Então, esse Blueprints, ele serve pra você fazer coisas de horas. Objetos de horas. Porém, não é só ter a Blueprint. Você tem que ativá-la. Depois coletar os recursos. Deixa eu voltar aqui pro modo edição. Então, aqui eu consegui as duas Blueprints, né. E você vai coletando os recursos. Então, eu vou falar sobre essas Blueprints. Quais existem. Quais você encontram. E o que cada uma vai fazer o craft. Ainda mais em horas. No vídeo de hoje, não vou falar tanto assim desses baguletes. Tem aqui. Essas pequenas cavernas, né. Cavar pra baixo aqui não necessariamente te dá mais recurso. Apenas te leva a algum lugar bem fundo. Pena. Chegou na rocha maior que eu tô quebrando com uma pessoa. Existe lava aqui? Cara, existe. Existe. Não vou negar. É meio bizarro ter lava. Mas existe. Vou tentar chegar ali, ó. Ó. Achei lava. Tem lava em horas, sim. Tem cavernas mais abaixo? Tem. Porém, em questão de recurso, não tem tanta diferença. Tem recurso ali que eu achei já. Vou mostrar pra vocês. Acho que é o mais perto. Acho que é o mais perto que tem. Ali, ó, tem um recurso ali também. Vamos primeiro pra aquele. Modo criativo, mas tranquilo, chega lá. Ele tava mais perto. Bom. Vamos botar lá. Tinha visto por aqui, não foi? Vamos ativar aqui de novo esse bug. Aqui na frente. Aqui embaixo também. Aquele dali, galera, é um minério que tem aqui em horas. Eu quero mostrar pra vocês ele aqui no mapa e não no meu inventário. Olha. Esse aqui, galera. Ele, se você for ver, ele tem um desenho das runas que tem aqui em horas. funas, funas de regeneração, todas as funas que tem, essas funas são diferentes das funas que a gente encontra em miras, a função também é diferente, vamos aqui quebrar, aqui me trocou um pedaço de gelo, não foi uma runa, foi um pedaço de gelo, aqui também tu consegue com frost, tudo que você coleta aqui, seja matando inimigos, seja através dos minérios, é bom você guardar, porque tudo vai ser usado contra você no tribunal, brincadeira, tudo vai ser usado a seu favor, então, beleza, deixa eu ver se eu acho aqui, uma ilha, um ambiente aqui é meio que um deserto, galera, eu não sei como que é a musiquinha aqui, deixa eu ver, até não vi, até musiquinha bizarra, vamos andando, Ó, a Dina, a Zianita, bastante óleo, aqui galera, isso que eu ia mostrar para vocês, tudo bem que aqui eu acho que não renderizou, É, aqui não renderizou, mas aqui embaixo, ó, é um cogumelo de horas, tem como fazer algumas coisinhas com ele, tem vídeo aí no canal, porém eu vou dar uma atualizada no vídeo, tem como através dele você fazer o cogumelo mutante, Mas eu quero mostrar a ilha para vocês, não só esse pedacinho de nada, Ali temos o que ali ó, chard, chard encontra aqui também bastante aqui ó, existem ilhas flutuantes aqui, mas tu encontra cogumelo de uma forma melhor, Tiração de quem tá gritando já, tem os cogumelo de horas, tem essas ilhas flutuantes, esses inimigos eu vou falar sobre eles no outro vídeo mais pra frente, ele tem 250 de vida, ele é muito forte, o ataque dele é bizarramente bizarro galera, Porém chegando aqui ó, porém chegando aqui ó, a gente tem essa arvorezinha bonitinha, Temos aqui, eu vou falar os nomes delas para os próximos vídeos, óbvio né, que só estou mostrando mesmo horas, tem essa flora aqui ó, muito maneiro, Olha esse barulho galera, Temos aqui a nuvem de horas né, a mesma nuvem que tem lá no miras né, Temos aqui esse diamante, eu não vou mudar aqui para o modo normal, eu quero mostrar aqui, se não me engano ele tá em cubo, Opa, porque se eu mudar para o modo normal já era a minha vida, E aqui ó, ele tem o horas minério de gravidade, e o horas minério de cobre, Qual é a diferença? Um, você pode minerar com a picareta de ouro ou titânio né, no caso e diamante, para coletar, E o outro, você só consegue extrair com a picareta de ouro, e também os traficos de cada uma é diferente, Vou falar isso mais para frente também no próximo vídeo, só estou dando aqui uma olhada com vocês, Nesse ambiente, Nesse ambiente, Hostil, Essa é a mesma fruta de oxi, Só que aqui em cima né, tem, vamos falar, vida, Então galera, Isso é horas, Para quem não conhece, Próximo vídeo, Já quero entrar com vocês, Nos minérios de horas, E nos blueprint, E nos blueprint, O que que o blueprint faz? O que que ele te dá de recurso? Ele te dá o recurso de fazer, Cadê? Picareta de horas, Broca de horas, Então você vai precisar pegar o blueprint de broca de cobre, E depois juntar esses materiais, Área coberta de madeira gem, Coberta de horas, Horas cobre, Linha de energia azul, Ele também vai te dar para fazer, Acho que está em mobília, Runa de regeneração, Runa de ilu, Certo? Te dá essas duas runas, É, E existem esses materiais aí, Que você vai coletar matando, Mob e tudo mais, Tem outros drafts também, Tem aqui, Deixa eu ver se eu acho, Esse gancho aqui, Dá para draftar ele, Tem que ter a blueprint, Tiro de gancho, Deixa eu ver se eu coloco a blueprint, O que que aparece? Não me aparece muita coisa, Mas enfim, É, Com os recursos de horas, Você pode fazer o receptor de sinal, Você pode fazer o resolvidor de sinal, Você pode fazer o gerador de sinal, Você consegue fazer o tanque de gás, Pacote de oxigênio, E tudo isso, Eu vou mostrar nos próximos vídeos, Como faz cada item, Você pode fazer a pistola de ovo, Certo? Então, Próximo vídeo, já vou mostrar, Todos esses recursos, Para vocês, E para que serve cada um, tá? Aqui eu estou usando de bobeira mesmo, Mas eu vou ensinar como se usa, Cada um deles, Que aqui é uma forma, Eu não vou falar agora não, Vou deixar a curiosidade de vocês, Então, Até o próximo vídeo, Vamos fazer uma série de horas, Espero que vocês gostem, Se gostou da ideia, Já se inscreve no canal, Beleza galera? Então, é isso, Valeu, é nóis!